Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. No vídeo de hoje eu quero ensinar para vocês como adicionar destaque no Facebook. Então se você tem uma rede social como o Facebook e quer adicionar destaque assim como no Instagram, eu vou te ensinar agora. Então abra aí o seu Facebook junto comigo e eu vou te ensinar onde você vai encontrar essa função. Primeira coisa que você tem que fazer é vir aqui no seu perfil do Facebook. Clica no seu perfil, no seu nome. Abriu aqui no perfil do seu Facebook, o que é que você vai fazer? Lembrando que esse Facebook aqui eu uso somente para trabalho. Então por isso que ele está aqui com fotos de animais, que eu prefiro colocar assim, minha privacidade. Então você vai vir aqui em editar detalhes públicos. Quando você clica no perfil, você vem em editar detalhes públicos. Clica aqui e aqui pessoal você vai descer, que tem a primeira opção de foto de perfil, foto da capa, avatar para quem quer criar, a biografia. E aqui embaixo você vai ver que tem em destaque. Então o Facebook está aqui com essa opção de em destaque para você apresentar suas fotos e seus stories favoritos para todos os seus amigos verem. Então você vai clicar nessa opção aqui, testar. Tenho certeza que o seu está assim como o meu, sem nenhum destaque que eu fiz aqui para ensinar vocês, tirei todos. Então você clica aqui em testar. Pessoal, ao clicar em testar vai aparecer todas as fotos que você tem na sua galeria ou as fotos também que você tem no Facebook, como destaque que você já colocou. Como esse Facebook é de trabalho, que eu acabei de dizer, ele não tem, né, eu não uso ele pessoal. Por isso que você não está vendo foto do Facebook pessoal. Mas o seu, se você usa os seus destaques, já postou alguma foto, vídeo nos destaques, ele vai aparecer aqui, não se preocupe. Nesse caso aqui do meu está aparecendo a galeria porque eu não tenho os destaques. Então você escolhe, né, a foto que você quer na sua galeria. Eu vou colocar aqui, ó, ou do seu destaque, né, fotos aqui carregadas, como você está vendo aqui. Tem poucas, então se você tiver muitas já vai aparecer. Aí você clica aqui em avançar. Quando você clica em avançar, você vai, se você quiser criar um título do destaque, você coloca aqui. Né, coloca família, quem quer criar um destaque de família, namorado, alguma coisa que você queira criar, você coloca aqui. E se você quiser adicionar mais fotos nesse destaque, você clica aqui em adicionar mais. E aí você pode colocar outras fotos também. Vou mostrar pra vocês como é que fica. Aqui tô adicionando duas, tá bom? Então, aqui é a capa. Se você quiser trocar, também você pode escolher a outra capa, como você está vendo aqui, ó. Que legal. Então, agora eu vou clicar em salvar. Você clica em salvar, salvando a coleção de destaque. E vocês vão ver como vai ficar. Pronto, vocês viram que eu criei, né, a primeira opção. O nome está coleção porque eu não coloquei o título lá, como vocês viram, que tem a opção pra você estar colocando. Como eu tô apenas ensinando, se você quiser criar outro destaque, você clica aqui em novo. E vai escolher as fotos que você tem. Essa aqui não tem muitas fotos que não é o celular de uso pessoal. Então, você deve ter muitas fotos aí pra você estar colocando. Então, agora eu vou voltar. O meu destaque foi criado, como vocês viram aí. Né, tá todo certinho. E é assim a forma que você pode estar criando. Olha só que legal. Ficou bem aqui. Pra criar novo, também não precisa ir lá, como eu te ensinei o primeiro destaque. Você só vai clicar aqui em novo. E vai ter vários destaques aí. Olha como ficou lindo, pessoal. E assim você pode estar mudando foto da capa, como eu te mostrei. E aí, você gostou do vídeo? Deixa o seu like, comenta aí no vídeo. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu respondo a todos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E valeu. Até o próximo vídeo.